Música 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 Bom gente, Alessandro é... Socorou um dentinho de alho Né seu Alessandro? Cadê você? Olha pra cara Socorou um dentinho de alho aqui Ele vai fazer um... Né Alessandro? Ele vai fazer um angozinho Pra gente A gente não tem não Aquele pote aqui não? Não Ele vai pegar um angozinho Aqui ó Fubá que é mimoso Ele vai falar cremoso Tá vendo? Olha só Claro que não, eu falei que Eu falei com você que você vai botar Numa colherzinha É Bota as daqui ó É... Pra dourar Doura isso aqui um pouquinho Pouquinho óleo hein Pouquinho óleo Isso aqui ó Faz até mal Deixa isso dourar É uma pontinha toda de óleo Calma Isso aqui eu vou botar no copo? Isso aí eu vou botar no copo Tu vai botar uma fuleca Uma fuleca? É, primeiro tu vai botar água Alessandro Prepara a água Depois tu bota isso aí num pote Então pega um fregadorzinho Amarra ele e envala pra um fregadorzinho Algum não, fubá Fubá Pode fazer bastante O negócio não é barrastante não Prepara já dois copos com água Agora deixa aqui Então o temperinho tá dourando Vou botar um copo O meu filho pode jogar aqui Já tá dourado Vai queimar Vou botar um copo Vou botar um copo Vai jogar água? Já Vai dar mais um copo Vou botar mais um copo Tá Agora Agora Você vai botar Vai botar duas colheres de fubá Entendeu? E ficar mexendo sem parar Pega a colher de pau Não pode botar o temperinho não? Pode botar Pode botar Mas tem que ser antes da água ferveçar Senão vai embolar tudo, tá Alessandro? Aí vai botar um pouquinho daquilo ali É de salzão É de salzão Anda meu filho Para botar antes do negócio começar a ferver Você não embola Bota duas colheres Bota duas colheres Bota duas colheres Dessa grande não tá? Não é dessa aí não É Pécula de sopa Duas dessas Eu vou querer repite Mesmo Isso vai render isso A gente quer fubá molinho A gente não quer É pouco assim também não É muito Assim É Tá bom aí Tudo exagerado seu Depois disso aí vai ficar seco demais Vai virar polenta Vai ficar ruim Entendeu? E você não vai tentar mexer isso Tá bom Agora é pra mexer Mas pega a colher de pau Chega Já vem ele botando mais troço Pega a colher de pau meu filho Aquilo tem que mexer pra não embolar Eu já falei com você desde o início Agora mexe Pode cair Vai mexendo Anda, mexe Segura na alça assim Segura na alça Vai mexendo com a outra Toma Vai mexendo devagar Pronto Sal Bota o sal Não, vou botar esquecido Nem precisa que tu bota o sal Tá vendo? Prontá gente Ele tá fazendo Depois eu gravo um pronto Tá? Vai ficar mexendo isso devagar Até isso vai ferver Vai querer ficar pulando Entendeu? Tá ele cozinhando Tem que viver devagarzinho Gente, a alça já fez o angu Tá aqui É só angu isso aqui É Agora ele vai botar um pouquinho de batata Vai fazer a mesma coisa pra mim Tá? Bota pra mim também Só que eu quero menos Vai comprar aquela pra você Eu não tô com Assim Além do meu estômago ser pequeno Ó Bota uma colherzinha só de fubá Uma colherzinha é tudo Que tudo queira Eu não consigo comer tudo não Ok Tem que baixar É difícil Vira pra cá Um pouquinho à toa Não adianta que eu vou acabar largando Tá bom, Alessandro Não é muito não, meu filho Eu não consigo comer muito não Você segue no estômago é pequeno Isso aqui E bota um pouquinho da batata pra mim Porque eu já vi a batata Tá vendo gente Aqui ó A gente vai comer É um anguzinho Uma batatinha Tá bom Tá bom Tá bom Se não ele vai encher no prato pra mim Ele só acha que eu não como Tá aqui o meu Vai comer aqui ou lá fora? Lá fora Caralho Abra a porta aí Tá ventando né Eu vou empurrar Saiu uma ventarola Eu não tô com fome Eu não tô com fome Mas eu tenho que comer Tá Aqui é meu pratinho Traz uma colher pra mim né É Ali tá o dele Esse vai me encontrar Tem suco pra mim Gente vamos lançar Hehehehe Então tá Vou desligar aqui tá Tá o pratinho da leção ali O meu aqui Chega de gravar Beijinho beijinho Tchau 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 Tchau